E olha só, gente, na reportagem especial de hoje sobre os 108 anos de Três Lagoas, amanhã Três Lagoas completa 108 anos de emancipação político-administrativa, hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história do fundador de Três Lagoas, o Trajano dos Santos. Vamos acompanhar uma reportagem que eu preparei pra vocês, juntamente com o meu colega, o cinegrafista Max Silva, a edição é do Marcos Felipe. Três Lagoas começa o seu caminho no século XIX, nas terras de Antônio Trajano, que já eram exploradas pelos indígenas. Antônio Trajano Pereira dos Santos foi fundador de Três Lagoas. O seu bisneto, o médico Marco Lúcio Trajano dos Santos, fala da história da família na formação de Três Lagoas. Ele chegou aqui em Três Lagoas em 1883 e se instalou à beira da Lagoa Maior. Ali ele fez sua casinha. E na época começaram a entrar aqui no estado os fazendeiros, principalmente os que vieram de Paranaíba, por cima, né, ali por inocência, no Alto Sucuriú, e também os fazendeiros do estado de São Paulo, que começaram a atravessar o rio Paraná e aqui desenvolver uma pecuária, uma criação de gado extensivo. Na época havia muitos índios aqui ainda, né. A história conta que na beira da Lagoa existia uma tribo de índio, provavelmente dos Ofayé, que são os índios dessa região. Tanto que tem uma aldeia aqui em Brasilândia, né. E com o tempo foram chegando mais colonos, mais fazendeiros, e com isso, a partir de 1900, começou a aparecer aqui o pessoal da rede ferroviária, a NOB, para montar os trilhos. E aí em Três Lagoas começou a ter um grande desenvolvimento. Aí o Antônio Trajano deu uma parte, doou uma parte da sua terra, 80 alqueires, ali no formigueiro, para se formar um núcleo dos fazendores, aí não, aí já era o núcleo do pessoal da estrada de ferro. Aí com o tempo eles fizeram, e em 1910, veio a estrada de ferro, chegou de Bauru até a barranca do Paraná. Em 1912, aí começou de Três Lagoas até Porto Esperança, que é ali perto de Corumbá, porque o trajeto era Bauru-Corumbá. Aí eles faziam a travessia de balsa, e inclusive eram as balsas grandes, que inclusive carregavam os vagões. O vagão chegava ali na barranca do Jupiá, passava para a balsa, da balsa emendava aqui, e seguia até a construção da ponte, o estaco de saque, a ponte em cima do rio Paraná. Com isso, foi desenvolvendo o núcleo aqui em Três Lagoas, primeiro pelo acesso ao estado de Mato Grosso, que naquele tempo era Mato Grosso, dos paulistas e do pessoal que vinha, adentrando os sertões de Mato Grosso, via ferrovia, que era um caminho mais rápido, porque antes era carro de boi, aí já tinha a estrada de ferro, que foi marcando esse trecho todinho até Corumbá. Com isso desenvolveu-se o núcleo. Aí em 15 de junho de 1915, Três Lagoas foi homologada como Vila de Três Lagoas, reconhecida oficialmente pelo estado, e aí passou a ser a fundação da cidade. O título mesmo de cidade de Três Lagoas, município, veio um pouquinho depois, acho que em 1918, por aí. Mas é considerado desde a época da vila, essa ideia do dia 15 de junho de 1915. Segundo Marco Lúcio, a conclusão da construção da igrejinha de Santo Antônio foi feita pelo seu bisavô. E aqui na pracinha de Santo Antônio, foi instalado um busto em homenagem ao Antônio Trajano. Esse busto foi instalado na gestão da ex-prefeita Simone Tebbit. E Três Lagoas também tem uma avenida, a Avenida Antônio Trajano, em homenagem a um dos fundadores de Três Lagoas. Em homenagem, por ser o fundador, o que iniciou aqui, e o que fez a doação também da formação das serras. Depois, quando foi instalada a vila, aí o governo fez uma doação de mais de 3 mil hectares, que é para formar a cidade de Três Lagoas. Estou falando do município todo, que foi dividido, uma parte veio de Paranaíba e uma parte de Campo Grande. Era um município muito extenso, Três Lagoas, porque incluía Selvira, incluía Água Clara, incluía Brasilândia, Chavantina, tudo que pertencia a Três Lagoas nessa primeira divisão. O bisavô de Marco Lúcio tinha fazenda, mexia com pecuária, já os pais de Marco Lúcio eram professores, e contribuíram muito com o setor da educação em Três Lagoas. Meu pai era professor, nasceu aqui também, em 1913, ele formou-se no Rio de Janeiro, e eu acho que a partir dos 20 anos, 19, 20 anos, veio para cá, e nunca mais saiu daqui. Meu pai montou a escola, tinha a escola Trajano, ele foi diretor do Afonso Pena, 2 de julho na época, e depois montou a escola Trajano. E é uma escola que pegou esse boom da barragem, o crescimento de Três Lagoas, chegou a ter 800 alunos ali, tinha aquele curso de pontos e estradas, que era muito importante para a barragem, e o curso normal também aqui em Três Lagoas, formou muitos professores. Ele era professor, minha mãe era professora, e ela teve seis filhos, seis filhos, todos formados, e hoje nós estamos aqui, desde aquela época que nascemos, eu sou de 1950 e estou até hoje aqui. É, e são 72 anos de história em Três Lagoas, e Marco Lúcio lembra bem da época da infância, em que brincava nas ruas, ainda de terra, hoje na região central da cidade, e é uma das épocas que se recorda com emoção. Mas há lembranças, né? A Rua Paranaíba, todinha de terra, ali onde tem o Cine Santa Helena, era terra, em volta da ferrovia também, era tudo terra, era um chão quente, menina. Doía com o pezinho nu ali, naquele areião doía. Tanto que a gente falava assim, que aqui se fritava ovo na terra, cozinhava o ovo, era só pôr o ovo ali que ele cozinhava, né? De tão quente que era. Continua quente, mas era uma cidade interiorana, pequena, que todo mundo quase praticamente se conhecia. É, mas com o passar do tempo, e com a chegada do progresso, em especial da industrialização, tudo mudou. Com esses adventos, desses crescimentos que nós tivemos, ela teve um dinamismo próprio. Hoje é uma cidade muito boa, gostosa de se morar, né? Acho que ainda precisamos investir um pouco mais na educação, no transporte dos bairros para os diversos segmentos das indústrias, do centro, né? Porque eu acho que o transporte é um pouco deficitário. E o nosso cartão de visita, que é as três lagoas, né? Então, acho que ele deveria ter um plano municipal, estadual, nacional, sei lá. Mas de interligação dessas três lagoas, fazendo disso um verdadeiro cartão de visita, que aqui é a entrada de Mato Grosso do Sul, né? Todos que chegam para Campo Grande, para Goiabá, passam por aqui. Então, é importante que se preserve tanto o nome da cidade quanto a sua origem. E a sua origem são as três lagoas.